A cirurgia de catarata é uma das mais procuradas pelos pacientes que usam o Sistema Único de Saúde. E para reduzir as filas de espera e ampliar o atendimento, a aposta está em mutirões. Nesta sexta-feira, o ministro da Saúde visitou o trabalho na cidade baiana de Serrinha. Os mutirões também acontecem em cidades de Minas Gerais, Paraíba e Acre, e serão ao todo mais de 2 mil cirurgias. Quase todos os pacientes são idosos. Eles já estão com a roupa cirúrgica e prontos para o procedimento que vai possibilitar uma nova visão, sem os problemas causados pela catarata. Até que eu chorava, porque eu sabia que não tinha condições. A gente espera renovar mais a vista da gente. Em um mesmo centro cirúrgico, podem ser operados 5 pacientes simultaneamente. A cirurgia é rápida e segura. Dura menos de 5 minutos. Em um mutirão como este, podem ser realizadas cerca de 400 cirurgias por dia. Essa é uma região que não apresenta médicos oftalmologistas em uma quantidade suficiente para poder atender a todos. E o mutirão serve exatamente para acabar com esse problema. É um paciente que está aí há muito tempo procurando um tratamento para a sua catarata. O mutirão de cirurgia de catarata é realizado no município de Serrinha, a cerca de 170 quilômetros de Salvador. A equipe conta com 70 profissionais. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez uma visita ao município e viu de perto o trabalho. O objetivo do Ministério da Saúde é zerar as filas de espera. Se nós chegarmos a 700 mil cirurgias de catarata por ano, nós conseguimos não só zerar o estoque, mas garantir que a nova necessidade das pessoas, quando as pessoas vão envelhecendo, vai também sendo zerada. No ano passado, nós já conseguimos fazer mais de 400 mil cirurgias. Nós queremos elevar ainda mais o número de cirurgias nesse ano. Fizemos já, nos primeiros semestres, quase 250 mil cirurgias de catarata nessas ações. E queremos fazer um grande esforço junto com os estados e municípios para poder chegar a essa meta de 700 mil cirurgias de catarata por ano. Monique, de 22 anos, passou dois anos sem enxergar por causa da catarata. E fez a cirurgia há 15 dias, no mutirão do município de Casa Nova, no estado da Bahia. Agora, ela conta que voltou a ver o rosto do filho, de 4 anos. Um dos meus sonhos foi reconhecer o rosto do meu filho, que eu já reconheci. E outros, é poder trabalhar para dar uma vida melhor para o meu filho, me cuidar. Ter uma vida normal, como outras pessoas. Este ano, foram liberados 230 milhões de reais para cirurgias de catarata. Desse total, 50 milhões vão ser destinados a municípios de extrema pobreza.